E também termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para candidatos que não foram selecionados no Sisu participarem da lista de espera. Nesta edição foram mais de 5 milhões de inscrições. O sistema de seleção unificada também ampliou em quase 11% o número de vagas em relação à primeira edição do ano passado. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br.